O ano já virou, o 2022 está entre nós e já promete ser um dos melhores anos da história do mundo dos games com grandes lançamentos. Eu sou o Marcelo Quintanilla e estamos trazendo os 22 jogos mais esperados do ano de 2022. A maioria dos games dessa lista ainda não tem data certa para sair e outros nem tem tantas informações. Vale lembrar também que estes jogos estão passíveis de adiamentos. Vamos ao vídeo. Já começando bem o ano, no dia 28 de janeiro desenvolvido pela Game Freak e publicado pela Nintendo exclusivamente para o Nintendo Switch, Pokémon Legends Arceus é um dos games mais esperados para 2022 não apenas por ser Pokémon, mas também por mostrar uma gameplay diferente do que estamos acostumados na série. A história vai se situar em Rissui, a antiga região Sinô em tempos passados. Com um mapa bem mais aberto e um combate mais action, estamos ansiosos para jogar e esperamos que seja uma renovação para a série, quebrando paradigmas. Fevereiro será um mês fortíssimo e no dia 18, desenvolvido pela Guerrilha e publicado pela Sony para Playstation 4 e Playstation 5, Horizon Forbidden West é a continuação direta de Horizon Zero Dawn e nos coloca mais uma vez na pele de Aloy, uma caçadora de máquinas em um futuro pós-apocalíptico. Nossa protagonista agora estará em uma nova região, no oeste americano, dominada por novas e incríveis máquinas e outras tribos. Pelos trailers, já podemos ver diversas novidades, dentre elas a exploração subaquática e um paraglider para planarmos ao pular de grandes alturas. Está incrível! Ainda em fevereiro, no dia 25, desenvolvido pela From Software e publicado pela Bandai para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series S e X, Elden Ring talvez seja o jogo mais aguardado deste ano, já que por dois anos consecutivos foi eleito pelo público na The Game Awards como o game mais esperado. Aqui teremos um clássico Souls-like da From, mas agora em um mundo aberto com uma história feita em colaboração com nada mais nada menos que George R. R. Martin, escritor dos livros que deram origem ao Game of Thrones. No dia 11 de novembro, desenvolvido e publicado pela Bethesda para PC e Xbox Series S e X, Starfield será, no melhor resumo, um Skyrim espacial. É um universo completamente novo criado pela Bethesda e se passará no ano de 2330, em um sistema solar localizado a anos-luz do nosso. Podemos esperar um mapa imenso e talvez uma qualidade técnica incrível, visto que sairá para os consoles Next Gen da Microsoft. Ainda sem data certa, desenvolvido e publicado pela Nintendo exclusivamente para o Nintendo Switch, a sequência de Zelda Breath of the Wild ainda não tem nem título. Mas uma coisa é certa, é o jogo mais esperado dos donos de Switch em 2022. Temos pouquíssimos detalhes e poucas imagens, mas podemos ver um link com novas vestimentas caindo em pleno ar e uma mecânica nova que parece ser de voltar no tempo. Estamos muito empolgados e ansiosos para novas informações. Também sem data certa, desenvolvido pela Santa Mónica e publicado pela Sony para Playstation 4 e Playstation 5, God of War Ragnarok é a continuação do God of War de 2018. Aqui controlamos nosso deus da guerra de sempre, Kratos, acompanhado de seu filho Atreus, três anos após os acontecimentos do game anterior. Ragnarok é o apocalipse nórdico e teremos que tentar evitá-lo, inclusive tendo que passar por grandes inimigos como o grandioso Thor. Além dessa narrativa, devemos descobrir um pouco mais sobre a origem de Atreus. Quem jogou o anterior sabe do que estou falando. Estes foram os nossos principais destaques, mas vamos dar uma passada mais rápida por mais jogos de peso que estão vindo este ano. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Pessoal, se gostaram desse vídeo, deixe o like aqui embaixo Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais notificações De vídeos como esse Nos sigam também na twitch.tv Se precisar comprar alguma coisa na Amazon Compre pelos links patrocinados aqui embaixo Não afeta em nada o valor pra vocês Mas ajuda a gente pra caramba E também acesse o nosso site parceiro Hospicionerd.com.br Porque tem muita coisa bacana por lá Pessoal, valeu e até a próxima Tchau